Olá gente, bom dia! Tô aqui com a raiz da pepaconha, tá aí ó Vocês veem o tanto, a quantidade de raiz A gente vai passar no liquidificador com um litro de água Esse tanto de raiz Tá aqui aí Essa quantidade eu vou colocar dentro do liquidificador Um monte de raiz Aí eu vou colocar um litro de água Isso aqui, quando a gente tá tacada de verme Qualquer tipo de verme que for Aí tá aqui, esse remédio aqui é pra isso Eu tô preparando Que é pra gente beber Eu vou beber, a minha neta vai beber Que tem sete anos, tá tacada também de verme Tô fazendo, é muito bom Tampar ou errar Aí você faça mesmo Melhor que você gastar dinheiro Que você merece dar motivo Porque não serve de nada Eu digo porque eu também tomo e não serve de nada Então essa aqui eu aprendi Uma senhora bem de idade já De 67 anos Ela só bebe isso daqui e dá pros netos dela Então esse daqui é o que é o remédio Muito fácil de você fazer Como você viu aí A quantidade de raiz Que é a paconha, né A paconha é bem conhecida E não serve só pra verme não, viu Serve ainda mais Pra Bronquite Penamonia Serve pra gripe Serve várias Doenças Não é só pra isso não Pra verme não, viu Serve pra vários problemas Pra gente tomar Muito bom Vou passar o liquidificador Acabar eu mostro aqui pra vocês O resultado Aqui, ó Aqui, ó Gente Já Passei o liquidificador Já tô Comando Você tá vendo, gente Olha o jeito que fica Um remédio muito fácil E esse remédio aqui é garantido Né Negócio de Só falar não, viu Não vou estar apagando não Isso aqui é de verdade Real Não vou jogar fora esse remédio Foi passado aqui As alí Que é paconha Não vai ser jogado fora não Isso aqui Eu e minha neta Vou beber É só ver Cuspindo Tá com umas manchas Na pele E aí Ela vai tomar isso aqui Pra Pra que ela Fique Boa O remédio é isso Aí é depois Que ela tiver Tomar Os Os três dias, né Aí nos quatro dias Quando tiver que sete dias Vai comprar a vitamina E dá pra ela Vitamina C Aqui ó O tanto Você tá vendo Aí copo Que eu vou beber Eu tô precisando Aqui ó Muito bom Tá vendo É garantido Você não vai gastar dinheiro Porque o dinheiro tá difícil Até mesmo emprego A tirar dinheiro, né Ou você sabe Tem assim um gostinho Mas esse gostinho É que é bom Você não vai meter a mão No seu bolso Pra gastar dinheiro nenhum É só Você comprar raiz Aonde tiver raiz Nas bancas Você compra Pra passar unificador Pra você beber Com seus filhos Seus netos Sua família E se você tiver E se você tiver No seu quintal Você vai arrancar É bem conhecido E espero que vocês Diga pro alfame de vocês Nós precisamos Dessa ajuda de vocês Fazer Essa papaganda Falar Que é de verdade É real Nós precisamos Dessa ajuda de vocês E um bom dia Pra vocês Uma boa sorte E muito obrigado Até as próximas Até amanhã Se Deus quiser Tá vendo Fala uma coisa Tá vendo, gente Como eu bebi E tenho sete anos Diga Tá vendo, gente Eu tenho sete anos E bebi E vou beber E vou beber